Bom pessoal, tudo bom? Olá a todos. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre essa postagem, essa notícia que eu vi hoje. Que tem um pastor chamado Marcos Granconato, que ele fez um Twitter dizendo que a maioria dos mindingos, eles tem o dever bíblico de passar fome. Porque é o dever bíblico, então está na Bíblia, o mindingo tem que passar fome. Pois Paulo diz aos tessalonicenses, se alguém não trabalha, que também não coma. Então vamos dar uma analisada, será que Paulo disse isso mesmo pessoal? Será que o mindingo tem o dever bíblico de passar fome? É um pastor bolsonarista, ele já criou polêmica, segundo aqui a reportagem, uma vez que ele postou uma foto com uma arma. Ele defende que seus fiéis têm uma arma, e eu já falei sobre arma naquele dia, naquele vídeo, né? Então, eu não vou nem tocar nesse assunto, mas ele defende que os cristãos e os fiéis dele têm uma arma, que nem vocês veem aqui na imagem. E agora ele vem com essa, né? Que os mindingos têm o dever bíblico de passar fome, que eu achei bem estranho. E depois ele até deu uma justificativa, né? Que tem um outro tweet que ele fez, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Onde ele disse que tem quatro tipos de situação de mindingo na rua, né? E que eles devem sim ser ajudado. Aqui, ó. Eu acho impressionante, pessoal, o desconhecimento bíblico de tantos pastores acerca das escrituras. Porque eu faço um simples vídeo aqui, eu mostro para as pessoas que isso que eles acham que Jesus disse ou fez, não está na Bíblia. Então, é muito curioso, as pessoas que seguiam pela escritura, mas não é o que está escrito na escritura. Elas seguiam pelo que elas acreditam que está na escritura. Mas quando você vai ver, não está. Outra coisa que eu acho engraçado também é que muitas pessoas, assim, que têm esse tipo de pensamento, ou defendem essa posição, são pessoas que muitas vezes nem trabalharam na vida, né? Só vivem de pregar a palavra, vivendo a de dízimos e oferta dos outros, né? Mas é curioso, né? Deixa eu continuar aqui, só lendo mais um pedacinho. Como regra de vida. Só carregar aqui que minha conexão está um pouco ruim. Se bem que aqui na matéria eles tinham colocado. Deixa eu ver se eles mostram aqui a resposta deles. Como regra de vida. Nessas santas escrituras somos ensinados a socorrer todos os pobres. Se é todos os pobres, por que ele fala que não deve ajudar os mendigos? E necessitados. E eu defendo, estimulo e promovo isso. Estando, inclusive, diretamente envolvido nesse tipo de socorro. Pontuou o líder religioso. Entretanto, disse ele, a Bíblia tem como conceito de pobre que abrange a rigor quatro grupos de pessoas. A saber, os que trabalham, mas seus proventos não são suficientes para o sustento da sua família. Os mendigos que estão nessa condição por motivo de doença. As vítimas de trasédia naturais, como a fome que sobreveio a todo mundo nos dias do Imperador Cláudio. Os perseguidos e encarcerados por causa da fé. Segundo o pastor, essas pessoas precisam de ajuda. E não podemos poupar esforço para promover-lhes o alimento e outras formas de socorro. Sobre a passagem bíblica de Tessalonicenses. Grancoto disse que o apóstolo Paulo se depara com um grupo diferente dos quatro anteriormente enumerados. Um grupo de pessoas que, por pensar que a volta de Cristo estava próxima, tinham parado de trabalhar, passando a viver às custas dos outros. Eram pessoas saudáveis, jovens e capazes que simplesmente decidiram viver no ósseo, aproveitando-se de uma desculpa aparentemente justa. Cristo está voltando. A essas pessoas o apóstolo aplica um princípio perene. Você não quer trabalhar, então você não deve comer. Bom, aqui sobre o texto dele, pessoal, quem quiser ler na íntegra, pode ver no Facebook, até na reportagem mesmo, que é um texto mais grande. Eu acho curioso que ele tenta dar uma explicação, mas só que o que ele falou no primeiro tweet foi que o mendigo tem o dever bíblico de passar fome, usando o Tessalonicenses. Então, depois ele se corrige, ele dá uma explicação até um pouco mais coerente. Ele fala, não, porque ali era um grupo específico de pessoas, que estavam no ósseo e tal, não sei o quê. E mesmo esse grupo específico de pessoas, pessoal, tem alguns detalhes aqui que não batem com o que ele está dizendo. Vamos analisar, então, o texto sobre o que realmente está dizendo em Tessalonicenses. Será que mendigos têm que passar fome? Tessalonicenses 3, 10, 12, diz assim, Porque, quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Primeiro, nós acabamos de ler o texto aqui, pessoal. Paulo está se referindo a mendigos no texto? Não. Nem mendigo, independente da situação que leva uma pessoa a ser morador de rua, ele não está se referindo a isso. Inclusive, eu já morei na rua, para quem não sabe. Paulo não está falando disso. As pessoas, ele não está falando de mendigos ou em pessoas de rua pedindo esmola, porque aqui no texto ele fala que essas pessoas trabalhavam, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então, se essas pessoas tinham trabalho, mas não estavam trabalhando, não eram mendigos. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, de que mendigo tem o dever bíblico de passar fome. O autor estava escrevendo para uma igreja em Tessalônica. E nessa igreja em Tessalônica, por isso o nome da epístola é Tessalonicenses, eles trabalhavam para ajudar nos custos da alimentação. Então, se eles trabalhavam para ajudar nos custos da alimentação, o autor não especifica qual tipo de trabalho é, mas podia até ser um trabalho agrícola, sei lá. Logo, eles não eram mendigos. Ele diz assim, Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vós aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, ou seja, irmão rebelde, ocioso, preguiçoso, é o que quer dizer esse termo em grego, fora de ordem, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga. O que Paulo está dizendo? É que quando ele esteve lá em Tessalônica, ele trabalhou para ajudar, então ele não comeu um pedaço de pão de graça, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, dentro do contexto aqui de Tessalonicenses, pessoal, o autor é informado que alguns membros eram ociosos, preguiçosos e faziam o corpo mole. É disso que ele está dizendo. Nisso eu até concordo um pouco aqui com o pastor, entendeu? Só que não tem nada a ver com o mendigo. Ele está falando que tinha algumas pessoas que não estavam colaborando. olha, vamos ajudar ali para pagar o alimento, vamos ali colher um trigo, alguma coisa, e as pessoas fazendo o corpo mole, gastando tempo com coisas vãs. É disso que Paulo está falando. Então, é para esses membros que Paulo está dizendo, que se eles não quiserem trabalhar, que eles não comam. Ou seja, Paulo não está falando de mendigo. Olha, pessoal, não dá esmola para mendigo, não. Não, não é disso que Paulo está falando. Ele está falando para uma comunidade específica, numa situação específica. Tanto que na teologia tem aquela regra dos três Qs, que eu já falei para vocês. Quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. Tá bom? Agora, se o pastor talvez até saiba disso, esse pastor aqui de Ancarlo, sei lá, então é curioso. Ele pode ter feito o post só para chamar atenção e polemizar, né? Pode ser também. Então, é uma coisa bem estranha, né? Mas que pegou mal o tweet dele, pegou. Porque aqui Paulo não está falando de mendigos. Ele está falando de pessoas que tinham trabalho, mas estavam fazendo o corpo mole. Pessoas preguiçosas, ociosas. Então, nós vemos no texto que não tem nada a ver com o mendigo. Não tem nada a ver com uma regra universal de não dar esmola, não ajudar um pobre, um morador de rua. Não tem nada a ver. É específico para aquela comunidade. E, por fim, destoa do que o próprio Jesus e os evangelhos dizem. Vamos ver aqui o que Jesus falou. Lucas 11, 41. Antes, dá esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. O que Jesus está falando aqui? Para dar esmola. Inclusive, a esmola, a caridade, é praticamente um mandamento, né? Se você dá cá, é a justiça social, né? Então, isso aqui havia em Israel. Então, Jesus mandou dar esmola. Ele falou, dá e é todo o que pede. Então, se alguém pedir uma esmola, a pessoa tinha que dar esmola. É praticamente um mandamento. Tá bom, pessoal? Outra passagem. Tiago 2, 15, 16. E, se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, ou seja, sem ter o que comer, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentaivos e fartaivos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virar daí? O que Tiago está falando? Se alguém for lá sem vestimenta, maltrapilho, com fome, e a pessoa só disser, vai em paz, Deus vai te abençoar, eu vou orar por você, amadinha. Não é o que muitos evangélicos falam? Eu vou orar por você, amadinha, vai em paz. E a pessoa não der roupa para essa pessoa e não der comida? Que proveito que tem disso? Então, é isso que Tiago está falando. Eu não escrevi a Bíblia, pessoal. Inclusive, eu vou fazer um short sobre esses pastores assim também, pessoal, uma hora. Deixa eu só terminar aqui o vídeo. Mais uma passagem. Lucas 16, 20 e 22. Havia também um certo mendigo, que haviam mendigos na época de Jesus, quer fossem pessoas com doenças, cegos, aleijados, mas haviam. Chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas a porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães... Essa aqui é a parábola do Lázaro, tá, pessoal? Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Eu não coloquei a parábola toda aqui, mas todo mundo conhece essa parábola. O que acontece com o mendigo? Ele vai para um lugar bom, porque em vida ele não teve nada. Enquanto que o rico foi para um lugar ruim, porque o rico era avarento. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que se você não fizer caridade e não ajudar o próximo, como aqui no exemplo o mendigo Lázaro, você não vai para um lugar bom. Viu, pessoal? O evangelho, mesmo eu que não sou cristão, ele pode ter uma mensagem bonita por trás. Era só as pessoas estudarem direitinho, com respeito à Bíblia, com respeito ao que está escrito, e transmitir aquilo que está escrito. Não aquilo que elas acham que está escrito, que só existe na cabecinha delas. Lucas 18, 35, 41 também tem outro mendigo aqui. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, me dingando. Esse cego aqui é o Bartimeu, ele é identificado em outro evangelho. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Aí disseram que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando, repreendiam-no para que se calasse. Devia ser o pastor que estava lá. Para, quem não quer trabalhar, quem não coma. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parando, mandou que lhe o trouxesse, e chegando ele perguntou-lhe, dizendo, o que você quer que eu faça? Olha qual é a atitude de Jesus. Jesus se virou para o mendigo e falou assim, quem não trabalhar, quem não come? Não. Jesus nem sabia o que ele ia pedir, mas ele ofereceu ajuda. O que você quer que eu faça? Essa é a mensagem de Jesus e dos evangelhos. E ele disse, Senhor, que eu veja. Simples. Esse mesmo cego aqui pode ser o mesmo identificado aqui em João. que diz assim, Então os vizinhos e aqueles que Dante tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e medingava? Então, a gente vê que tinham mendigos e Jesus, em nenhum momento, usou uma expressão desse tipo ou se negou a ajuda. Eu não vou colocar aqui nesse vídeo, pessoal, aquela passagem que Jesus multiplica os pães e os peixes para alimentar as multidões. Porque não tem nada a ver com o contexto de mendigo. Ela era uma multidão que veio de longe para ver Jesus. E como eles vieram de longe, eles estavam com fome. Aí Jesus manda os apóstolos alimentarem eles. E como tinham pouco alimento, ele multiplica os pães e peixes. Mas não tem a ver com o contexto aqui, tá? E só mais uma coisa que eu vou citar também antes de finalizar o vídeo, pessoal. Quem puder já dá um like aí, tá? Que vai estar ajudando. Ajuda a aumentar o alcance, engajamento, atividade. É que uma vez na Igreja Universal, eu fui conhecer. Eu já contei no grupo essa história algumas vezes. Um rapaz foi lá me dingar, né? Pedir algo para comer. Um morador de rua. E o pastor falou assim para ele, eu vou te dar a palavra de Deus que vale mais do que alimento. Porque está escrito aqui, não só de pão viverá o homem. Aquela passagem lá da tentação de Jesus, né? Isso também é uma outra forma de ser avarento, né, pessoal? Porque ali na parte de não só de pão viverá o homem, Jesus está falando isso para o diabo que estava tentando ele. Dentro do contexto ali do texto. Não para um pobre faminto. Ao contrário, para as pessoas que tinham fome, o que Jesus fazia? Ele multiplicava pães e peixes. Então está aí mais um videozinho, que eu achei até absurda essa notícia. Que os mendigos têm dever bíblico de passar fome. Ai, meu Deus. É, pois eu digo, viu? As pessoas em dia depois... Eu que sou um herege que distorça a Bíblia. Então está aí, pessoal. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.